Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente tem que falar sobre o Departamento Médico Lotado. E o que me assusta, eu fui conversar com o Diogo Rossi, né? Porque o Diogo tem essas listas, aliás, pode acompanhar lá o diogorossireporter.com.br ou também no canal dele no YouTube. E o Diogo sempre faz essas listas interessantes, assim, de ter tudo anotado, né? E eu perguntei a ver, cara, Diogo, tu tem a lista aí de quantas lesões o Grêmio tem no ano musculares? E ele me deu uma lista completa aqui, de 16 lesões até este momento. E destas 16, 10 são lesões musculares. A gente vai falar sobre isso porque só essa semana nós tivemos mais uma lesão com o André Henrique. Justamente o André Henrique que a gente estava projetando, né? Pô, ele teve lesão multiligamentar, não precisou passar por cirurgia, ficou longo tempo afastado dos gramados. Não, vai estar à disposição agora pra domingo contra o Fluminense, ou no máximo depois, no meio de semana, na quinta, contra o Palmeiras. Não, ele teve constatado uma lesão muscular de grau 3, que é a mais severa possível. Diego Costa, a gente falou bastante também essa semana. Mas vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zappay. De cara, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay pra regularizar a situação do teu veículo, tá? Na Zappay, tu fica em dia com o documento do teu carro, moto, caminhão, ônibus, em poucos cliques. Paga online o teu licenciamento 2024, em até 12 vezes no cartão de crédito e aproveita o cupom BAGÉ20 pra garantir 20% de desconto nas taxas da negociação. Baixa o aplicativo da Zappay aqui na descrição do vídeo, consulta grátis a tua placa e regulariza os teus débitos. É rápido, fácil e seguro. Zappay, ó, descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Essa semana virou notícia algo que a gente não sabia. Lá pelas tantas, o Jeremias Werneck, repórter lá do SBT, o Jeremias vai e solta no Twitter dele uma informação de que desde o dia 11 de junho, o Diego Costa não estava em Porto Alegre, estava em Madri pra visitar a família e pra continuar o tratamento. Já de uma lesão muscular. E aquilo causou um certo espanto, né? Porque são muitas lesões musculares. E aí quando se projetava, aliás, causou um espanto não só pela lesão, pelo fato de que nós não sabíamos que o Diego Costa tinha sido autorizado pra ir pra Espanha. Aí o Diego Costa foi lá, ficou sabendo a repercussão, fez questão de postar nas suas redes sociais que tava fazendo todo o treinamento, o tratamento, enfim. Aí a gente começou, vem cá, o André Henrique vai estar disponível já pro jogo contra o Fluminense. Aí surge a nota do Grêmio informando que o André Henrique tinha uma lesão muscular de grau 3, que é a mesma lesão que teve, por exemplo, o Diego Costa. E aí eu tava conversando com o Diego Costa, com o Diogo Rossi, é Diego, Diogo pra tudo que é lado. Tava conversando com o Diogo Rossi e o Diogo Rossi me mandou uma lista que ele tem anotado, eu vou ler aqui pra vocês. Das 16 lesões do Grêmio, o Departamento Médico lotado, e são 10 lesões musculares. Mas tá com data, é primorosa, que é cuidadosa a lista do Diogo Rossi. Dia 13 de janeiro, Cuiabano, lesão muscular de grau 1, na posterior da coxa esquerda. Dia 26 de janeiro, Jonathan Roberts, estiramento grau 1, no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. 1º de fevereiro, Soteldo, grau 3, grau 3, você é muscular, no músculo adutor longo da coxa direita. O Soteldo teve a mesma do Diego Costa, que é a mesma do André Henrique. O Soteldo no dia 11 de fevereiro, aí no dia, aliás, dia 1º de fevereiro, Soteldo. No dia 5 de fevereiro, o Cuiabano teve grau 2, na região posterior da coxa esquerda. O Cuiabano, olha só, o Cuiabano já tá no Botafogo agora. No dia 13, ele teve grau 1, aí ele voltou, jogou alguns minutos no dia 5 de fevereiro. Dia 13 de janeiro, grau 1, dia 5 de fevereiro, ele volta a campo, joga alguns minutos contra a avenida e sai com lesão grau 2, na mesma coxa, mesma musculatura. Dia 7 de fevereiro, Natan Fernandes entorce no tornozelo direito, não é muscular. Dia 12 de fevereiro, Jonathan Roberts teve a famosa alça de balde no menisco medial do joelho esquerdo, também não é muscular. 29 de fevereiro, Marquezine, muscular, grau 1, no adutor curto da coxa esquerda. Tá bem detalhado aqui o relatório do Diogo Rossi. Dia 5 de março, Reinaldo, estiramento do ligamento cruzado anterior e ruptura parcial do ligamento colateral esquerdo do joelho direito. Também não foi muscular. Dia 6 de março, Bruno Vini, muscular, grau 2, na musculatura posterior da coxa esquerda. Dia 29 de março, André, lesão multiligamentar no tornozelo direito. Olha só, ele tava machucado desde março, o André Henrique. 29 de março, abril, maio, junho. Quando tava fechando três meses, ele teve agora nova lesão muscular. Dia 10 de abril, lateral esquerdo, Mike, lesão muscular, grau 2, no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Dia 17 de abril, Pavon, lesão muscular, grau 2, no músculo bíceps femoral da coxa direita. Mesmo a lesão do Mike, só que o Mike na lesão na perna esquerda, o Pavon na perna direita. Deixa eu seguir aqui a lista. Lá no dia 24 de abril, Jeromel, fratura do antebraço esquerdo. Tem uns termos médicos aqui que ninguém vai entender nada. Então, 24 de abril, fratura. Na verdade, essa fratura acontece no dia 23 de abril, que foi a noite que o Grêmio jogou lá contra o Estudiantes de La Plata. Dia 30 de abril, Gustavo Martins, lesão muscular, grau 1, no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Dia 11 de junho, Diego Costa, lesão grau 3, no músculo adutor da coxa esquerda. E dia 28 de junho, foi comunicada a lesão do André Henrique, lesão grau 3, no músculo da coxa esquerda. São 16 lesões, 10 lesões musculares. 10 lesões musculares, algumas recorrentes. Abagia a lesão muscular é normal no futebol. Se é normal ou não é normal, só o departamento médico pra saber. Agora, que o Grêmio tem, numa sequência, um jogador que fica 3 meses pra recuperar de uma lesão multiligamentar no tornozelo. A gente comemora que ele não precisa passar por cirurgia. E aí, antes de voltar, ele tem uma lesão muscular, é no mínimo falta de sorte. Porque a gente tá falando de um Diego Costa com lesão muscular. A gente tá falando de um Jardiel, que nem firmou ainda no time profissional, também com lesão muscular. E a gente tá falando de um André Henrique, quando tá voltando pra ser opção, também é lesão muscular. De 16 lesões no ano, 10 musculares, é muita coisa. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Lembrando que amanhã tem jornada do Bagé. Quatro da tarde eu jogo lá em Caxias do Sul. Duas da tarde eu tô abrindo mais uma jornada e conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. Até daqui a pouco! Eu tô abrindo mais uma jornada e conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. Eu tô abrindo mais uma jornada e conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. Eu tô abrindo mais uma jornada e conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. Obrigado.